De passar pra vocês uma experiência que eu tive agora Acabei de sair do hospital, pronto socorro Estava na festa e de repente me faltou água De um jeito surreal, não vinha nada Pareci que tava entupido aqui de saliva, não sei explicar Tentava puxar, tentava puxar Fui socorrido pela ambulância Ali eles já começaram a me dar um aparelhinho de oxigênio E tudo por conta disso daqui A gente nunca acha que vai acontecer com a gente Hoje aconteceu comigo Amanhã, se você fuma, pode acontecer com você Isso aqui, a partir de hoje, não vai fazer mais parte da minha vida Fica alerta aí, porque o negócio é sério